E aí a gente sabe que atividade física é importante para envelhecer com saúde, né pessoal? Afinal, nossa expectativa de vida é cada vez maior e ninguém quer chegar aí à melhor idade sem condições de curtir a vida com qualidade, né? Ter vida eterna sempre foi um sonho perseguido pela humanidade. Na época do Império Romano, as pessoas viviam cerca de 30 anos. Você já imaginou ser considerado idoso com 30 anos? Nessa época foi. Lá em por volta de 1900, na época da Idade Média, essa expectativa aumentou, passou para 40 anos. Hoje, nos países mais desenvolvidos, essa expectativa de vida avançou. No Japão, por exemplo, as pessoas vivem cerca de 80 anos, bem mais do que isso. No Brasil, a nossa contagem de vida chegou a cair para trás. Em 1945, vivíamos cerca de 45 anos. Mas, segundo dados do IBGE, nossa expectativa de vida aumentou. Vivemos cerca de 75 anos. A previsão é que, em 2030, a população dos nossos idosos brasileiros será bem superior à população de crianças. Ou seja, se você tem 20, 30 ou 40 anos, se prepare para uma velhice muito, muito, mas muito longa. Envelhecer bem começa hoje, começa inclusive na infância, né? Aprendendo hábitos saudáveis, que nem sempre a gente tem bons exemplos dos pais para as crianças. Só que, para chegar bem até lá, é preciso ter estratégia, treino e saúde. E dessa combinação, essa turma entende. Quer ser um vovô ou uma vovó com muita disposição? Então, inspire-se nesses exemplos de boa forma. A gente começa a fazer exercício, dá a impressão que a gente colocou um óleo e a gente fica assim, sabe? Desenferruja. Esse óleo de vitalidade faz uma manutenção incrível no corpo. Os benefícios da atividade física na terceira idade melhora o bem-estar, a condição de saúde física, principalmente a independência. Para esses jovens senhores, mais do que se manter na ativa, é retomar o controle de suas vidas nas próprias mãos. E eles agarram com todas as forças essa oportunidade. Eu tinha, assim, dores no braço, dores nas pernas. Sempre vivia com dores. E depois que eu comecei a fazer os exercícios aqui, teve uma mudança de vida muito grande. O trabalho de conscientizar que a atividade física na terceira idade é muito importante para a rotina dos idosos, começou 11 anos atrás, através do projeto Bem-Estar em Arasatuba. Uma iniciativa baseada na empatia pelo outro. Aqui se combate a limitação funcional e se estimula a qualidade de vida. Meu foco maior era trazer o bem-estar para a população e a população idosa. Cabelos brancos, cadeira de balanço, bengala? Nada disso. A dona Lenice, que nos recebe em casa, passou longe desse estereótipo. É uma mulher com uma vitalidade de dar inveja. Mesmo com a idade que está, falo que nada, eu tenho uns 15 anos. Isso mesmo. É, nunca se achar que a gente às vezes fala, pessoal, ah, mas eu não tenho coragem de fazer o que você faz. Isso eu faço desde moça. No auge de seus 83 anos, ela não fica parada. Joga vôlei, faz ginástica, dança. Sua vida é girar. E gira com uma confiança. Como cigana, sua personagem, quando se apresenta, ela tem o espírito livre e o conselho de vida que só pessoas que viveram podem dar. Se olhar no espelho e dizer, ô, como eu sou linda. Nossa população está mudando. Estamos vivendo num mundo que está ficando mais grisalho. Estamos e vamos viver mais. E deve-se ao progresso da medicina, melhoria das condições socioeconômicas e, não menos, ao estilo de vida. Se conquistou isso às custas do surgimento de antibióticos, de vacinas, água tratada. Agora, o que tem que se cultivar mais ainda são hábitos saudáveis para que se prolongue a vida e com mais qualidade. Não se trata de apenas acrescentar anos à vida, mas acrescentar vida aos anos que virão.